Olá a todos, bem-vindos ao Night's Secret. Se ainda não se inscreveram ao nosso canal, peço-vos que o façam, é muito importante para nós. Neste projeto somos apoiados pela Euroteam. Trabalhamos com eles há vários anos, fornece-nos todo o tipo de material sobre tintas, vernizes, lixas, equipamentos, etc. Vamos lançar mais um vídeo relativo ao projeto da EFS Netinha, que esperemos continuem a gostar. Let's go! Tchau! 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 Tchau!